Chega mais perto Moço bonito Chega mais perto Meu raio de sol A minha casa É um escuro deserto Mas com você Era cheia de sol Molha a tua boca Na minha boca A tua boca É meu doce É meu sal Mas quem sou eu Nesta vida tão louca Mais um palhaço No teu carnaval Casa de sombra Vida de monge Quanta cachaça Na minha dor Volta pra casa Fica comigo Vem que eu te espero Tremendo de amor Vem que eu te espero Vem que Música Amém. Chega mais perto, moço bonito Chega mais perto, meu raio de sol A minha casa no escuro deserto Mas com você era cheia de sol Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval A minha casa no teu carnaval Chegou a sua nascida Chegou a sua nascida Chegou a sua nascida Chegou a sua nascida